Oi meus amigos, minhas amigas do YouTube, tudo bem com todos vocês? Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de cada um. Hoje vamos fazer um lanche saborosíssimo. Muitos falam lanche, muitos falam bolo salgado. O que você acha que essa receita, como ela poderia chamar? Eu vou estar chamando ela de bolo salgado frio e se você querer entrar no comentário e falar como você chama ela aí na sua cidade, me conta que eu vou gostar muito, tá? E você que não é inscrito no meu canal, já fique conosco aqui porque você vai ver que delícia de receita. Simples, fácil, é só se organizar, né? Muitas das vezes eu já fui convidada há muitos anos, falava assim, o que eu tenho que levar em tal evento? Ou era um chá de bebê, alguma coisa, né? Ou para os filhos quando estudava, né? Como meus filhos são casados. Aí falava assim, um prato de salgado. Nossa, eu ficava em desespero. Gente, essa receita de hoje é uma super dica. Se ela é grande para você, divida no meio a receita e você vai gostar muito. É um prato que vai estrelar aonde é que você for com ela, tá? Pode ser um aniversário, pode ser qualquer evento que você levar, as pessoas vão gostar muito. E vamos aos ingredientes. Vamos precisar de dois pacotes de pão de forma e eu retirei a casca. Cinco batatas médias cozidas e amassadas. Uma caixinha de creme de lei. Um copo de requeijão de 200 gramas. Um quilo de peito de frango cozido, já temperado e desfiado. Um sachê grande de maionese de sua preferência. Vamos precisar de um vidro de palmito. Uma lata de milho cozido no vapor. No caso, é o que eu vou usar. Duas cenouras grandes raladas. E vamos usar sal a gosto. Para decorar também nosso bolo salgado, a gente vai estar colocando batata palha extra fina a gosto. Então agora vamos pegar firme com a batata. Essa batata tem que ser amassada, tá? Ou com amassador, ou com garvo, uma garrafa, um peso. E tem que ser quente, tá? E eu cozinhei ela com a casca para poder não ficar aguada, sabe? E agora eu vou aqui, ó. A batata tá já fria. Eu vou tá acrescentando nela o creme de leite. O que que seria essa receita aqui? A gente vai usar essa batata como o nosso chantilly. Só porque é de sal, então a gente vai usar na cobertura do nosso bolo e reservar. Então a gente começa pela batata, o creme de leite e o requeijão. Você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho um requeijão maravilhoso e muito simples aqui no canal. Dê uma olhadinha, coloque aí requeijão caseiro que você vai tá vendo esse vídeo. Uma delícia esse requeijão. Agora vamos dar uma misturada. Aqui tá tudo frio, tá? Só não deixa a batata esfriar pra dar uma amassada nela. Senão, ela endurece. E por que da batedeira? Porque ela vai dar uma herada, né? É a intenção. Aí vocês vão bater até ficar bem lisinho mesmo. Olha como que fica, tá? Bata, bata, bata. E agora eu vou entrar consertando o sal. Nosso chantilly de batata já tá pronto. Agora eu vou reservar. Essa parte é pra montagem do nosso bolo de sal salgado frio. Bom, meninas. Já misturei toda a nossa batata com requeijão, creme de leite. Já bati, bati. Colezinho, tá reservado. E uma pitada de sal. A gosto, tá? Aí se você falar, Fabiana, eu quero mais e mais. Noz moscada, combina? Muito combina ali. Pode colocar. E agora vamos partir pro recheio. Aqui tá um quilo de peito de frango cozido e desfiado, tá? Você vai cozinhar e desfiar. Duas cenouras. Essa cenoura aqui não precisa afogar. Porque ela vai, no nosso lanche, ela vai dar uma crocância. Sendo crua, tá? Você vai comer ele bem crocante. Hum, olha que delícia, hein? E vai subindo, né, o rendimento. Porque vai misturando o alimento no outro. E, de repente, se você querer substituir o frango por salsicha, por carne moída, por... É... Nossa, tem tantas carnes que eu até esqueço. É, fica a seu gosto. Presunto e mussarela, né? Tudo fica gostoso. Aqui tudo é opcional. Você falar, não gosto de palmito, não quero pôr palmito. Aí você também não precisa pôr. Eu vou acrescentar aqui, pimenta do reino. Como eu falei, vou colocar um pouco de pimenta do reino, no rosto. E vou só picar um pouco de sal aqui. E quando eu virar bastante, vou pôr mais um pouquinho, tá? Porque a cenoura é sem tempero. O milho também não tem tempero. Primeiro, aí a gente vai virando. Não posso pôr muito, porque ainda vou acrescentar um pouco de maionese aqui. E ela contém sal, tá? Mas aí você vai com cautela, experimentando. Melhor devagarzinho na culinária, do que aí com muita velocidade. E o negócio desandar a receita. Aí fica ruim. Eu vou colocar a maionese. Aí aqui eu vou colocar um pouco de maionese. Não muito. Porque senão vai... Vai ficar... Muito pastosão. Eu não quero muito pastoso. Eu quero que ele seja um recheio que eu possa colocar e mexer, né? Em cima do pão de forma. Gente, mas esse lanche aqui... É uma maravilha. Porque você... Às vezes você fala assim... Ah, eu tô até fazendo uma dieta. Vamos falar uma pessoa que quer comprar um pão integral. De forma. E o que eu coloquei aqui... Ela tá querendo colocar... Nossa! Vai substituir... Muito uma refeição com a família. Pode tá vendendo. Colocando em potezinhos pra vender. Né? Tudo pode. O segredo é mexer. Mexer bastante. E já vou mostrar a montagem dele, tá? Próxima etapa... A gente vai pegar uma forma. E vai colocar um pedaço de plástico. Eu tô com um plástico menor. É aquele de varejão. Ou aqueles que a gente congela alimento. É um pra cá, um pra lá. Na minha forma que deu, ó. Eu tô usando... Como eu tô usando dois pacotes de pão de forma. E eu vou precisar de uma forma mais larguinha. Tá? Então eu vou colocar aqui os nossos pães. No plástico, né? Vou montar. Não tem segredo. Então aqui eu não passo nada, tá? Até eu montar a primeira aqui eu não passo nada. Só vou acertando pro plástico ficar bem colocadinho. Porque depois a gente vai desenformar. É facinho tirar a casquinha. Você pega com a faquinha, tira levemente. E existe também os vendidos já sem a casca. O meu eu retirei. Eu não encontrei. A gente vai acompanhando aí, né? Vê o que você faz aqui. Agora eu venho com a maionese. No que que ela vai me servir aqui? Ela vai fazer uma colinha. Uma unidade no pão. E aí Tchau, tchau. Se você for fazer para vender, não deixe de estar usando luvas, tá? Eu não gosto muito de luvas não, mas eu não estou fazendo para vender. Eu finalizei passando a maionese em cima, tá? Para estar dando o ajuntamento e a umidade no nosso pão. Evitar de deixar ficar com água, muita água, frango com água. Não deixei, ficou tudo sequinho, só dei cremosidade na receita. Não pus água, cremosidade. Senão fica aquele pão desmanchando e na hora que vai for desenformar, vai ter o perigo de quebrar. Então agora eu vou fazer aqui, ó, pegar para os lados, tá? Onde dá para me virar aqui o flash, vou virar. Ele vai ficar duas horas de freezer. Se o seu freezer couber, ou então, três a quatro horas de geladeira, tá? Pode colocar lá. Coloca aqui assim por cima, para não dar película e não passar cheiro de nada, tá bom? Então a nossa receita hoje é um bolo salgado frio. E daqui a pouco, né, no tempo certo, eu vou estar voltando e mostrando para vocês. Aí vão fazer o nosso bolo ficar lindo e maravilhoso quando desenformar. Passou já duas horas de freezer. Ou então, quatro horas de geladeira, três a quatro horas. Então agora a gente vai desenformar o nosso bolo. Ah, eu quero mandar um abraço bem especial para uma pessoa que merece um abraço. E fez uma conta muito grande do canal. Eu queria mandar um grande abraço para a Tia Quequê. Tia Quequê, um abraço para você e que seus inscritos também curtam bastante o seu trabalho. Muito obrigada pela homenagem que você fez no bolo de um ano do canal Cozinha Rústica. Muito obrigada. Fiquei muito feliz quando você ficou mostrando ali no painel ali o canal Cozinha Rústica. Eu fiquei muito, muito feliz. E eu estou mandando esse abraço de coração para você, viu Tia Quequê? Obrigada. Agora é a hora de estar desenformando o nosso bolo. Com a gente ir tirando o plástico, né? Que tava por baixo da forma Olha que lindo nosso bolo Esse aqui é o pão, né? Aquele que fica na pontinha, né? Mas nada pode desperdiçar Meninas, saiu muito certinho, graças a Deus Olha, tem que deixar ficar bem geladinho E ele tá bem úmido, tá? Não precisa regar leite, nada, nem creme de leite Pra ele não ficar aquele pão desmanchando Agora, aquele... É um purê de batata, né? Com requeijão Sal a gosto Creme de leite E batata cozida Então agora a gente vai Passar tudo em cima e do lado do nosso bolo E vamos alisar Depois de vir com a batata, né? Com a nossa cobertura Aí depois você pega Dá uma alisada E peguei um papel toalha E dei uma limpadinha em volta, tá? Confesso que eu descentrei Só um pouquinho aqui dessa forma Mas tá valendo Agora eu vou pegar a batata palha E vou começar pelas laterais, tá? É um pouquinho É manual É igual eu falei Se você for fazer pra vender Esse mesmo processo Num potinho Você vai vender muito bem Porque isso aqui Esse... Esse bolo salgado Ele tem muita saída Em padarias Mais requintadas, né? Aí você... Usa luva Uma coisa a gente fazer Pra gente, né? Tentei o asseio Mas não precisa usar luva Virando ele Aí vocês vão vendo É... Se você falar assim Não tenho batata palha O que eu posso pôr do lado? Você pode pôr cenoura ralada Porque ela tem crocância também Aí você rala ela E por causa da colinha da batata Você vem colando ela aqui do lado Vai ficar muito lindo também Às vezes você não pode Com batata palha Não gosta, né? Mas cenoura Tudo se substitui, né? Viram como é prático? Depois de, né? Passar aqui a nossa cobertura Colocamos a nossa batata palha Extra fina Mas faça como você quiser Pode ser qual você quiser Coloquei tudo em volta, tá? Agora eu vou pegar A maionese Ela já vem o bico próprio nela Né? Aí eu vou fazer umas Umas gotinhas aqui em volta dela Se você ter o bico aí Pode decorar com o bico Que você quiser Eu já aproveitei da maionese Vem, então Vamos já usar Você vai pegar esse tomate aqui Cereja E corta em quatro assim, ó Em cruz, né? Aí você vai até embaixo nele Mas não termina, ó Aí na realidade Você vai tá fazendo aquela flor tulipa, tá? Tá colocando a tulipa aqui Ela é fechada mesmo Não pensa que ela é aberta Porque não é Você vai pegar A salsinha A cebolinha A decoração você passa do seu jeito Tudo que a gente faz é dicas, né? Espero que a dica esteja boa Aí eu tenho umas folhinhas aqui de manjericão Então tudo é comível aqui, né? Um pouco de batata palha aqui Imaginação Decoração não é Seguir a regra Não É hora da gente quebrar o protocolo E usar a imaginação Bom Coloquei, né? Um pouco de batata palha em cima Agora Nas pontas aqui Vou acrescentar uns tomatinhos Cereja Espero que você tenha gostado Dessa receita de hoje Criançada Vocês estão de férias Peça pra mamãe e papai Fazerem Esse bolo salgado E vocês podem Falar na massa De ajudar Tirar a casquinha do pão Dá pra criançada Ralar a cenoura Dá pra muita coisa aqui pra ajudar E decorar, né? Que criança que não gosta E eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Foi pra mim muito proveitoso Aprendi muito, tá? Porque Hoje Na vida da gente Ninguém sabe mais do que ninguém, né? Então Eu queria também Desde já Convidar você Pra quem não é inscrito Do canal Cozinha Rusca Fique aqui conosco Conteúdo maravilhoso Família Tem muita coisa boa E há de chegar muito Se Deus quiser E eu quero desejar Um feliz 2020 Pra todos meus amigos Do canal Todos do Youtube Todos do Instagram Todos do Facebook E todos meus familiares Meus amigos Meus irmãos da igreja Todos Sem exceção de ninguém Tem muita gente amada E aqueles que a gente Nem conhece Pessoalmente Tem tanta afinidade Muito obrigada Pela presença De cada um de vocês Na minha vida E que Deus Prospere Abençoe Dê saúde Até no saúde As outras coisas Tudo vai conquistando Porque Deus capacita Deus abençoa Deus ajuda muito Então Vamos experimentar Essa beldade Não esqueça De dar o seu like Se você gostou Dessa receita Tá? E se inscreva No canal Porque eu estou te esperando Aqui nesse cantinho Maravilhoso Tá bom? Então vamos cortar Vamos espetar o bolo Olha a crocância Olha como que ele ficou Né? Escuta até o creque-creque Da crocância Né? Ih Agora vai Que delícia Olha que chique Ó Hum Olha 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 Para as crianças De férias Gente Olha Para você Fazendo a sua festa Gente Olha Olha que chiqueza Aqui eu vou virar Olha que delícia Olha Que chiqueza Deixa eu virar Ele aqui Onde eu cortei Vou melhor mostrar Gente Faça Rende muito Que deve ter Mais ou menos Quase quatro quilos Aí vai depender Muito Do seu recheio Tá? Se você fazer Essa receita Vai agradar Muito a sua família E eu hoje Quero agradar A minha Ó Olha os fogos E tá? Dá-lhe fogos Hoje Então a gente vai Saborear Com esse bolo salgado Deixei para fazer Último dia do ano Ai que delícia Hein? Mas não tem data Tá? Ser feliz Eu já falo muito isso No canal Viver bem É ser feliz É hoje Amanhã Pertence a Deus Então vamos experimentar E não deixe de dar Seu like Pra mim só falta O molho de pimenta Aqui Gente do céu Bom demais Olha o crocança Na boca Da platata Pá Hum Tá tudo no ponto Delicadamente Muito gostoso Suave Ó Meu like Vou comer com muita alegria No pratinho ali De todo o coração Já deixou um abraço Aqui pra tia Kekê Deus abençoe a sua vida Se Deus quiser Até o próximo vídeo Música 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 Música